Música Olá, estamos começando mais um Viva Bem e hoje é sobre mulheres que fizeram história no cinema. Afinal, quem são elas? Como avaliar o comportamento psicológico destas mulheres? E a autoestima e a fama são tantas coisas a conversar neste programa, conflitos de relacionamento delas. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o autor teatral, o diretor teatral e psicólogo Arines Ibias. A nossa equipe foi até gramado, conhecer um pouco da história da vida dessas mulheres no cinema. Vamos ver? O Viva Bem pegou a estrada e chegou em Gramado e Canela para conferir a exposição permanente Divas do Cinema no Museu da Moda. Música Dama e Bonequinha de Luxo, que são dois vestidos clássicos, que até hoje, sim, tu vê aquelas imagens, já faz a referência imediata. E além da Alder ter sido uma atriz, uma musa, uma diva completa, né? Desde o Oscar que ela ganhou por A Princesa e o Plebeu, até por outros filmes tão marcantes, como Guerra e Paz, como Amor à Tarde, como Sabrina. Então é muito bom vê-la representada, e vê-la também junto de outros nomes tão fortes aqui do cinema, como tem aqui no Museu da Moda. Pois é, depois de ver essas mulheres, né? Isso aqui é só um pouquinho do que a gente viu lá em Gramado, no Museu da Moda, sobre essas mulheres maravilhosas, e que influenciaram toda a nossa juventude. Com certeza, homens e mulheres, o cinema trazia essas mulheres e a gente ficava fascinado. Doutora Aríndes, é um prazer lhe ter no programa hoje para a gente falar um pouquinho sobre elas, porque o programa é muito curto para vidas tão cheias de acontecimentos, né? Claro. Bom, em primeiro lugar, é bom sempre a gente dizer, tu mesmo fizesse a referência, que influenciaram as pessoas, mas que existe uma confusão que às vezes as pessoas fazem entre a ficção e a realidade. Uma coisa são os papéis que essas mulheres desempenharam no cinema. Outra coisa são as vidas que essas mulheres levaram, os desafios que elas tiveram que enfrentar, os dramas que elas tiveram. E a gente, estudando um pouco e lendo sobre a vida delas, a gente vê que a vida delas não é diferente da vida de qualquer pessoa. Todos nós temos vidas muito semelhantes, e estamos sujeitos às mesmas condições. Todas elas, pelo que eu pude perceber, ainda recorri depois do convite de vocês aqui a ver alguma coisa, a mais sobre a vida delas, todas elas lutaram pelo seu espaço, tiveram muita obstinação. como toda pessoa que tem um objetivo, que quer atingir esse objetivo, e tem que identificar na sua trajetória quais são os empecilhos que ela tem que vencer para conseguir chegar lá no seu objetivo. Pois é, mas normalmente as pessoas acham que aquele papel caiu do céu, que a vida dela começou ali, que ela já começou esse ícone muitas vezes, que nem a Haldre, que nem falou o nosso colega ali. Quer dizer, dois filmes que eternizaram essa mulher. Mas esta mulher, esta atriz, como fazer esta equalização, vou dizer assim, esse equilíbrio, melhor dizendo, entre a vida pessoal e esse ícone, que a partir dali, aonde ela chegava, ela não era mais a Haldre. Ela era a bonequinha de luxo, ela era a My Fair Lady. E casualmente o bonequinha de luxo, a Haldre foi fazer, depois que teve um drama bem grande na sua vida, porque ela sempre quis ser mãe, e ela não conseguia. E aí ela teve uma gravidez que foi interrompida, e ficou um tempo fora de cinema, e depois é que ela voltou. Mas a Haldre teve uma vida assim, ela era filha de uma nobre holandesa, com um irlandês muito rico. E aí, mas na época que estourou, aí ela demonstrou interesse já por baler na escola, porque ela foi educada na Inglaterra, que é onde tinham as melhores escolas na época de educação. E quando estourou a Segunda Guerra Mundial, aí a mãe dela achou melhor ela voltar para a Holanda, porque tinha medo que Londres fosse bombardeada. E ela, eles terminaram participando da resistência, sofreram muito com a invasão, depois a Holanda foi invadida pelos alemães, eles sofreram muito, e eles passaram até dificuldades, até para se alimentar e tudo. Tem na história dela que ela se alimentou até de folha de tulipa, para sobreviver. Por isso que depois, no fim da vida, ela foi ser também uma embaixadora da Unicef. Ah, ok. Nada é por acaso. Sempre tem uma trajetória de vida que justifica isso. Claro. Então, é uma pessoa que sofreu muito e veio ser famosa exatamente num filme depois de ter passado um tempo bastante difícil na vida dela, também de maneira pessoal. Ou seja, eu trabalho com teatro também com a terceira idade. Com a terceira idade, exatamente. Há muitos anos. Há bastante tempo já. E, nesse trabalho, eu vejo que também as pessoas, muitas vezes, que vão para essa atividade teatral, conseguem ter resultados, não digo terapêuticos, mas de efeitos secundários terapêuticos. E, assim como ela, digamos, conseguiu sucesso e se reabalitou cinematograficamente com esse grande papel que foi icônico na vida dela depois, tem muitas pessoas que vão para uma atividade de dramaturgia teatral e ali conseguem um resultado secundário para alguns problemas da sua vida que estão enfrentando também. Ou seja, a característica desse trabalho teatral é porque trabalha com corpo, mente, emoção, tudo junto ao autoconhecimento é que leva a essa aceitação melhor. Exatamente, porque para você desenvolver seriamente o desempenho de um papel, você precisa desenvolver um estudo da personalidade, daquela personagem, imaginar condições que levaram aquela personagem a ser o que ela é hoje. E isso aí leva, muitas vezes, a confrontar os teus valores com os valores possíveis de encontrar em uma outra personagem. Pois é, mas a gente nota que umas tiveram mais condições, pelo que a gente sabe delas como grandes atrizes, não da vida pessoal, muitas vezes, mas umas tiveram mais condições de equilibrar esta vida pessoal com o de grande atriz e outras muito mais angustiadas. Aí a questão da depressão, como é que o senhor vê essa questão da depressão nessa busca do equilíbrio da vida pessoal com o que eu sou como atriz e como personagem? Porque elas eram confundidas... Por exemplo, a Merlin era confundida sempre com a personagem e não com a Merlin. Sim. E ela até se queixava disso, está certo? Sim, ela buscou sempre ser, no caso da Merlin Monroe, buscou sempre ser uma atriz que desempenha bem o seu papel, tanto que ela foi para o Hector's Studio, ela foi estudar, ela não simplesmente quis ser uma atriz. Mas a Merlin tinha um problema que talvez fosse muito grave acompanhando ela, é que ela foi abandonada. Ela nunca conheceu o pai. A mãe dela vivia em manicômios, internada sempre nos manicômios. Ela visitava a mãe, às vezes, uma vez por mês, ela foi criada em orfanatos e criada com a família. Então, ela tinha toda uma situação de abandono, que era muito grande. Ah, ok. Então, essa situação de abandono na infância provavelmente acompanhou a Merlin até a sua morte trágica aos 36 anos. Então, ela foi um tipo de mulher que também nunca encontrou o homem certo que ela queria para ela. Quando ela encontrou o Arthur Miller, que sempre dizia que era a reunião do grande intelectual com a beleza que era ela, aquilo ali também a entediou, aquilo ali não encontrou espaço e nem ele também encontrou tanto complementação com ela assim quanto se imaginava. Quando ela esteve com um esportista, foi o primeiro casamento dela foi com o Joe Di Maggio, aquele esportista americano, ali ele era muito ligado na família, não queria que ela trabalhasse. Então, queria que ela fosse diferente do que ela era. Então, ali no caso da Merlin era diferente. Claro que ela precisava de comprimidos para poder enfrentar a jornada de trabalho dela, tinha crises depressivas. Era um mundo tumultuado. Era um... no caso da Merlin era um mundo muito tumultuado. Isso. E me chama a atenção assim... Não só da Merlin, da Merlin. Teve a época da Elizabeth Taylor, foi um mundo tumultuado, teve várias atrizes que teve um mundo muito tumultuado. Claro. Nós estamos quase no fim do primeiro bloco, mas eu queria começar a falar sobre esse assunto, depois a gente volta a falar um pouquinho mais. A questão exatamente desse mundo de glamour, de juventude, quando tu colocas assim, 36 anos na morte trágica. 36 anos já estaria envelhecendo para ser uma diva? Naquela época, para ser uma diva, ela estava no auge dela, com 36. E aí já começaria a decadência? Daí já deixaria... Até um pouco antes da morte dela, ela já se sentiu bastante gorda e já tinha feito um tratamento bastante forte para emagrecer. Ela estava retornando aos 36, quando ela morre. Quando ela veio a falecer. Bom, nós vamos deixar também para vocês conversarem um pouquinho, só um pouquinho, que o nosso intervalo é curto, e a gente já volta. E vamos continuar sim a falar sobre a questão do envelhecimento para quem é um ícone de beleza, de juventude, de potencial artístico. Como aceitar isso? Como equilibrar? Será que é fácil? Já voltamos. Tchau, tchau.